Finalmente o seu sonho pode se tornar realidade. O novo plano de financiamento Access é a oportunidade que faltava para você comprar o seu Jaguar. É tão fácil de entender como funciona. Para começar, a entrada é reduzida a partir de 20%. Daí, são 23 prestações mensais fixas acessíveis e uma parcela final só depois do 24º mês. E tem mais. Após o término dos dois anos, garantimos a recompra de seu veículo pela rede de concessionárias Jaguar por, no mínimo, 50% do valor original. Ao final de dois anos, você poderá dar o seu veículo como pagamento na entrada de um Jaguar novinho ou, se preferir, pagar a parcela final e ficar com o seu carro. Resumindo, com esse plano você tem acesso porque a entrada é reduzida e as parcelas se encaixam no seu orçamento. Flexibilidade, porque você não precisa desembolsar um valor alto e abrir mão dos seus investimentos. E segurança, porque daqui a dois anos você tem a garantia de recompra. Plano de financiamento Access. É o seu Jaguar cada vez mais perto de você.